A cerveja esquentou, a festa acabou e o casal foi embora A orquestra parou, não sei pra onde vou, o que faço agora? O que ela me fez, pela segunda vez, não dá pra perdoar Ela não sente amor, vou dizer que acabou, quando a encontrar Ela não sente amor, vou dizer que acabou, quando a encontrar Tem dois copos na mesa, mas só um está cheio Ela marcou comigo, até agora não veio Tem dois copos na mesa, mas só um está cheio Ela marcou comigo, até agora não veio A cerveja esquentou, a festa acabou e o casal foi embora A orquestra parou, não sei pra onde vou, o que faço agora? O que ela me fez, pela segunda vez, não dá pra perdoar Ela não sente amor, vou dizer que acabou, quando a encontrar Ela não sente amor, vou dizer que acabou, quando a encontrar Tem dois copos na mesa, tem dois copos na mesa, mas só um está cheio Ela marcou comigo, até agora não veio Tem dois copos na mesa, mas só um está cheio Ela marcou comigo, até agora não veio E tem dois copos na mesa, mas só um está cheio Ela marcou comigo Ela marcou comigo